Olá, eu sou o Diego Serqueira, eu sou criador de conteúdo no canal Papo Reto e pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Em parceria com o portal Condzilla eu venho responder as principais dúvidas e o que você tem que fazer para receber o seu auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal por conta do coronavírus. Vamos lá, primeiras coisas primeiro. Quem tem direito a esse benefício? Se você, um, tem 18 anos, dois, se você não tem nenhuma renda formal, ou seja, se você não está trabalhando nesse momento, não importa se você perdeu o seu emprego ontem ou hoje e se você não é beneficiário de nenhum tipo de aposentadorias, por exemplo. E se sua família tem uma renda inferior a três salários mínimos, que é o equivalente a 3.135 reais, esse auxílio é para você. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar como você faz para solicitar e a gente vai entrar no aplicativo e eu vou fazer o passo a passo junto com vocês. Lembrando que se você é beneficiário do Bolsa Família, você também tem direito. E se o seu valor de Bolsa Família for inferior a 600 reais, você vai receber na sua mesma conta com o valor superior, ou seja, você vai receber o valor que for mais vantajoso para a sua situação. É muito simples, mas basicamente você precisa de algumas coisas antes de começar. Um, você precisa do aplicativo instalado no seu celular. Dois, você precisa ter em mãos os documentos das pessoas que moram com você, o nome completo, a data de nascimento e o número de CPF. Isso é muito importante porque sem esses dados você não vai conseguir fazer o cadastro e informar quem são as pessoas que compõem o seu núcleo familiar. E aí chegando aqui no celular, o aplicativo ele chama Auxílio Emergencial. O muito importante é que você não caia em golpes e tem muita gente produzindo aplicativos falsos para tentar roubar os seus dados. Então fique muito atento. Eu vou mostrar aqui na tela do meu celular qual é o aplicativo original, qual é o aplicativo oficial e o que você precisa prestar atenção antes de baixar e botar os seus dados pessoais. Se você digitar Caixa Auxílio Emergencial, no meu celular aqui, ele só está aparecendo uma opção. Tem duas coisas muito importantes. Um é que você olhe quem fez o aplicativo, ou seja, quem é o dono desse aplicativo. Então quando você clicar aqui no nome do aplicativo, a gente vai ter quem fez e embaixo vai estar escrito assim, Caixa Econômica Federal. E a segunda coisa que é muito importante é que você olhe os comentários, porque as pessoas vão deixar comentários e você vai conseguir entender se esse aplicativo é verdadeiro ou falso. Quando você abrir o aplicativo, ele vai te dar duas opções. E a mais importante nesse primeiro momento é a de realizar a solicitação. No realizar a solicitação é onde você vai fazer o cadastro para poder pedir o auxílio. Então você clica no Realize Sua Solicitação. E aí lembra do início que a gente falou de quem pode e quem não pode. Você vai encontrar uma tela que vai falar justamente sobre esses requisitos. Já na primeira tela, você precisa se preocupar com os seus dados pessoais. Ele vai te pedir informações como o seu nome, a sua data de nascimento, o seu CPF e o nome da sua mãe. E aqui é um dos lugares onde dá mais problema. Por quê? Você precisa colocar os dados de acordo com o que está registrado no sistema da Receita Federal. Então, no meu caso, a minha mãe tem o nome de solteira e o nome de casado. Mas o nome de casado dela é o nome que eu tenho que colocar aqui. Depois você clica na opção Não Sou Um Robô e marca as opções que ele vai pedir para você fazer lá. Geralmente você tem que marcar umas três e mais. Se você conseguiu ver a segunda tela, que ela vai pedir o número do seu celular, isso significa que até então está tudo bem. Aí nessa tela você vai informar o número do celular com o DDD e você vai escolher qual operadora do seu celular. E aí você vai receber uma mensagem. E essa mensagem você vai utilizar na tela seguinte para poder validar o seu aplicativo. Esse número é utilizado para você ter acesso ao andamento do seu pedido. Então, toda vez que você precisar consultar alguma coisa e ver como é que está, você vai precisar de informar um código que vai vir para o seu celular. Então é importante que você coloque o número que você tenha acesso. Na tela seguinte você vai botar informações sobre qual atividade você exercia, com o que você trabalhava e depois o quanto em média você ganhava nessa atividade. E aí depois, lembra que eu falei que você precisa dos dados pessoais da sua família, os membros que compõem o seu núcleo familiar? Então nessa tela aqui você precisa informar quantas pessoas moram na sua casa, além de você. Então você precisa contar com você mesmo. Então se moram três pessoas na sua casa, você vai botar três pessoas, você e mais duas pessoas. No meu caso eu vou botar duas pessoas porque moramos eu e a minha mãe. No seu caso, se forem mais pessoas, você vai preencher com um número maior de pessoas. E aí você vai precisar dos dados pessoais como nome completo, CPF, data de nascimento. E também dizer qual é o seu grau de parentesco com essa pessoa, se você é casado, se você é o pai ou a mãe dessa pessoa. E aí, depois dessa tela que você informa quem mora com você, você diz onde você mora. Só se preocupa em preencher de onde você mora, não importa se é uma situação regular ou irregular. Agora na tela que a gente está, é a tela de recebimento do auxílio. E aqui você vai informar, um, se você já tem uma conta, você vai escolher uma conta onde você vai receber esse auxílio. E dois, se você não tem uma conta, você vai poder criar uma nova conta, que é uma conta da Caixa, é uma conta digital, para você poder receber esse dinheiro. Importante, se você recebeu esse dinheiro em outro banco ou na própria Caixa Econômica, fique tranquilo, porque se você tiver alguma dívida anterior a esse auxílio, esse dinheiro não vai cobrir essa dívida, eles não podem descontar esse dinheiro da sua conta. Então a gente vai pela opção que não tem uma conta, porque na primeira vai ser mais fácil para todo mundo. Na tela seguinte, você precisa informar o seu RG, ou um documento de habilitação, que é a CNH brasileira, né? Você vai informar, no meu caso eu vou escolher o RG, e você vai informar o número do RG e o órgão emissor do RG. Então você vai informar o número do RG, o órgão emissor e o estado onde o seu RG foi emitido. Então preenchendo essas três informações, você avança para a tela seguinte. E aí, depois dessa tela, você só tem mais uma tela, que é a tela de confirmação. E essa tela de confirmação é para você ver se você preencheu tudo certinho. Você olha as informações uma a uma, e vê se está tudo certo. Estando tudo certo, a única coisa que você precisa é descer até o final da tela, e marcar uma caixinha, que vai ter o seu nome e clica confirmar a solicitação. E aí, é só você acompanhar pelo próprio aplicativo, lá na opção de acompanhar a solicitação, que você vai poder ver o andamento da sua solicitação, se o auxílio já foi depositado, se, enfim, você vai poder consultar todas as informações que são referentes a esse auxílio. Você que é mulher, que é chefe de família, cria os seus filhos sozinhos, que exerce essa função de pai e mãe ao mesmo tempo, você tem direito de receber o auxílio dobrado. Ou seja, você pode receber esses R$1.200. O seu CPF está irregular, e agora? Então, se o seu CPF está irregular, você não vai conseguir receber o auxílio. Mas calma, você pode regularizar o seu CPF sem sair de casa. Isso que a gente recomenda. Então, aqui na descrição do vídeo, tem um link para você preencher um formulário e você consegue regularizar o seu CPF. E assim que ele estiver regularizado, você vai poder fazer o cadastro no aplicativo e receber o auxílio. E para complementar, qualquer coisa que eu não tenha dito aqui, tem um material muito bom do Ministério da Cidadania, que é uma cartilha. E nessa cartilha, tem várias respostas que podem responder coisas que a gente não falou aqui nesse vídeo. Então, clica aqui na descrição do vídeo, que vai ter um link para essa cartilha. e eu espero que ela sirva de ajuda para você. O meu nome é Diego Serqueira e é nessa que eu vou.